Bom, primeiro nós vamos iniciar amanhã a venda dos ingressos, amanhã quarta-feira, a partir das 9 horas até as 18, aqui no estado de Santa Cruz, teremos outros pontos de venda de ingressos, que informaremos aí no decorrer da semana. Os ingressos custarão R$ 80,00 a arquibancada, sendo R$ 40,00 a meia entrada, a numerada R$ 200,00 a inteira e R$ 100,00 a meia entrada. Os torcedores do Botafogo, que se identificarem como tal e preencherem um cadastro que será feito na nossa bilheteria, terão direito a comprar o ingresso também por R$ 40,00. Crianças até 12 anos não pagarão ingressos, esses ingressos serão custeados pelo clube. Quanto à capacidade do estádio, nós vamos fazer de acordo com a procura dos ingressos, serão colocados a capacidade do estádio, são 29.400 ingressos, e nós vamos fazendo aí a distribuição conforme a procura dos ingressos. Mas tenho certeza que a torcida do Botafogo terá um grande número presente. Uma dúvida em relação às crianças, que o pessoal sempre pergunta. Os ingressos serão custeados pelo clube para a torcida do Botafogo ou também para a torcida do Palmeiras? Boa pergunta. Tanto para a torcida do Botafogo quanto para a torcida do Palmeiras. Lembrando que, por determinação do Juizado da Infância e Juventude, todas as crianças de até 14 anos, inclusive, então, as de até 12 anos que terão ingresso franqueado, precisam estar junto com os pais ou o representante legal. Então, pode ser que sejam abordados pelo Ministério, pelo Juizado da Infância e Juventude, para que assim o façam durante o curso. Então, toda criança precisa estar acompanhada dos pais ou do representante legal. Gerson, esse valor, como é que vocês chegaram nesse valor? Porque no finalzinho do ano, até em uma entrevista no programa, você disse que esses jogos de grande público, você queria que o ingresso, você tinha a intenção de colocar ele um pouco com um valor maior. 840 é um preço que a gente já está dentro dos padrões. Como é que vocês chegaram a esse valor? Então, veja, é inegável que o país atravessa uma grande crise também econômica, de valores, mas também do ponto de vista econômico. E nós achamos prudente ter a mesma política de preço que nós tivemos no Campeonato Paulista do ano passado, com relação a esse jogo do Palmeiras. Então, esse primeiro jogo, os ingressos terão esses valores. Para o jogo, sim, que o Botafogo é o mandante, quanto as outras equipes, custarão R$ 40,00 a inteira e R$ 20,00 a meia. Aí não teremos a promoção do cadastro, que esse cadastro nós vamos fazer agora para o jogo do Palmeiras. Quanto ao jogo do Corinthians, que será em março, nós vamos esperar um pouquinho mais para poder definir quais serão os preços praticados. Por isso que a gente insiste, para que o nosso torcedor faça adesão ao Botafanáticos. Porque com o preço de um jogo, ele vai poder assistir vários jogos durante o mês. Então, além de toda a rede de benefício que o clube oferece, são mais de 100 parceiros que o nosso torcedor terá nos nossos parceiros aí do Botafanáticos. Você falou já que capacidade máxima do estádio vai estar disponível para a compra desses ingressos, mas já uma determinação de limitação aí, o máximo para torcedores do Palmeiras, a carga para a cara torcida, e haverá também bilheterias separadas, uma só para palmeirenses e outra só para os botafoguenses? Sim, é muito boa, muito boa pergunta. Essa capacidade do estádio, nós precisamos só negociar com a polícia militar, uma pequena distância de segurança, e a polícia tem todo o nosso aval, a nossa acompanhação, e eles que entendem efetivamente deste assunto. Então, quando a gente fala capacidade máxima, mas tomando por base aí a questão de segurança. Os ingressos, o Botafogo, quem confecciona os ingressos? Então, em cada setor, esse bilhete tem um controle. Então, quem comprar o ingresso, o ingresso para assistir na torcida visitante, não consegue entrar onde terá acesso a torcida do Botafogo. Então, essa é a grande... Para cada portão de entrada, nós teremos bilheterias e portões respectivamente para a torcida do Botafogo e para a torcida do Palmeiras, mas o ingresso só serve para aquela portaria, para aquela entrada, né? Então, mesmo porque é por código de barras, então isso é fácil de controlar. Então, quem comprar o ingresso como torcedor do Botafogo só terá acesso pelo portão de entrada da torcida do Botafogo. Ô, Gerson, eu não sei... Até te perguntei na semana passada, você ainda não tinha... A gente não tinha nem a informação do horário da partida, né? Isso foi surgir aí no final da semana passada. Você também falou que teria novidades em relação a vendas da internet, né? Isso vai acontecer? Você tem algo para falar em relação a isso? Torcedor comprar para a internet, como é que vai fazer a troca desse bilhete? Tá, nós estamos tentando ainda ver se conseguimos aí uma forma que isso seja evoluído. Infelizmente, não temos novidades ainda quanto a isso, mas nós estamos tentando de toda forma fazer essa implantação. Faltam aí, hoje é dia 19, dia 31, acho que 13, 12 dias até a data estreia, né? Você vê que esse é um tempo bom de venda de ingresso ou você vê que ficou muito em cima da hora, tanto a decisão de data e horário por parte da televisão e da federação para esse primeiro jogo e principal contra o Palmeiras? Não, eu acho que ficou de bom tom, né? Esse é um prazo suficiente, ainda mais tomando por base que o brasileiro deixa tudo para a última hora, né? Com 11 dias é tempo suficiente, mas com certeza a gente vai ter filas grandes no sábado, com certeza o pessoal vai ter deixar para chegar em cima da hora para entrar no campo, mas, enfim, é a nossa cultura, né? Mas quem quiser já comprar os ingressos, vai comprar sem fila, com toda a tranquilidade possível. O que é 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 Tchau, tchau.